Parte de instrumentos que tem como foco o acesso e avaliação de traços latentes. Então, para poder discutir metodologia, é importante a gente entender que dados são passíveis de serem analisados nessa perspectiva, como esses dados são analisados nessa perspectiva e da onde eles vêm. Por isso que é importante a gente entender os instrumentos para poder discutir o emprego dessa metodologia. Então, só aqui retomando a questão da metodologia Qualicode, nas perspectivas que a gente já colocou em termos de tema. Um exemplo de tema, investigar a aprendizagem de estudantes em uma abordagem CTS. Eu posso fazer questões em relação a esse tema. Então, eu posso perguntar, como é que é a motivação dos estudantes? Quais os possíveis fatores que influenciam a aprendizagem? Como é essa trajetória de aprendizagem? O que explica a aprendizagem de sujeitos? Veja, aqui eu coloquei quatro questões sobre o mesmo tema. Elas podem estar numa mesma pesquisa ou elas podem se referir a pesquisas diferentes. E cada uma dessa questão vai demandar um instrumento diferente, um design diferente e dados diferentes. Então, por exemplo, quando eu falo quais os possíveis fatores que influenciam a aprendizagem, eu preciso de dados relacionados aos fatores. Então, se eu considero, por exemplo, conhecimento prévio como um fator que pode influenciar a aprendizagem, se eu considero capital cultural como algo que pode influenciar a aprendizagem, se eu considero o efeito professor como algo que pode influenciar a aprendizagem, eu preciso coletar dados sobre esses fatores. Ao passo que, se eu quero saber como é a motivação, eu não preciso ter esses dados de fatores para poder investigar como é a motivação. Mas eu preciso de um instrumento através do qual eu avalio a motivação dos estudantes. Seja um diário de bordo, seja uma escala, um teste com uma escala de motivação, seja uma entrevista, que são diferentes os instrumentos para poder avaliar fatores que influenciam a aprendizagem. Que é diferente também para poder avaliar a trajetória. Então, por exemplo, uma entrevista sobre motivação não avalia a trajetória de aprendizagem. Então, está vendo como é que a questão delimita o instrumento que eu vou usar? Por quê? Porque eu preciso do dado que se refere à questão que eu estou colocando. O que explica aprendizagem é diferente de como é a trajetória. Trajetória de aprendizagem, eu preciso mapear estados, estanques de entendimento, de habilidades, seja o que for que eu estou associando à aprendizagem. Agora, o que explica a aprendizagem de sujeitos, eu preciso de uma descrição do contexto. Então, para cada questão que eu coloco, eu tenho uma demanda diferente de instrumentos e de dados que eu tenho que aplicar. E aí, como é que entra na metodologia qualitária? Qual e quant? Em relação aos dados. Então, eu posso ter ali dados, caderno de bordo, teste de conhecimento, entrevistas semi-estruturadas. Estruturadas, ah, eu posso avaliar quantitativamente essas coisas? Posso. Qualquer dado desse, eu posso avaliar de forma quantitativa. Isso vai depender da unidade de análise que eu vou definir para responder a pergunta que eu quero. Por exemplo, do ponto de vista qualitativo, eu posso fazer uma descrição da motivação especificada nas entrevistas. Eu posso identificar preditores em mapas de episódio. O mapa de episódio é um tipo de ferramenta de análise qualitativa. Do ponto de vista quantitativo, eu posso aplicar modelagem RASH, por exemplo, para identificar desempenho em diferentes momentos e aí olhar para a trajetória de aprendizagem. Eu posso aplicar uma regressão linear múltiplo para estudo preditivo, para olhar o que explica a aprendizagem dos sujeitos junto com fatores contextuais, ou então olhar para os fatores que influenciam essa aprendizagem. Então, aqui é só retomando, porque como essas coisas podem se construir elementos muito novos para algumas pessoas, é importante estar delimitando e falando mais sobre elas, porque senão eu falo lá na frente de algumas coisas e essas coisas ficam meio perdidas. Então, tá. Então, vamos entrar na questão dos instrumentos. O que são os instrumentos para coletar dado, né? Então, basicamente são ferramentas que têm alguma tarefa, que eu estou chamando aqui de estímulo, mais uma vez, não é na perspectiva behaviorista, que demanda a articulação de um traço latente para serem realizadas. Eu já dei esse exemplo anteriormente, né? Então, eu só vou saber, só vou poder inferir sobre algo que está no sujeito se ele manifesta de alguma maneira. e eu vou fazer com que ele manifeste, que é o que eu estou chamando de estímulo, eu vou dar uma tarefa para ele fazer. Ou eu vou fazer uma pergunta, ou eu vou pedir para ele montar um circuito, ou eu vou dar um problema para ele resolver. Então, ele tem que externalizar algo relativo àquele traço para que eu possa inferir sobre esse traço. E aí, ele externaliza isso a partir do instrumento que eu vou colocar para ele poder me fornecer esse dado observável. Então, esses instrumentos são os testes, os questionários, algum experimento, um estudo dirigido, um checklist, um protocolo de entrevistas. Então, isso tudo se constitui um instrumento que vai me dar o dado observável para ser analisado. Uma coisa importante de se limitar, né? Estou colocando aqui algumas coisas, alguns elementos que são acessados por alguns instrumentos. Não estou esgotando aqui, não estou falando de todos possíveis. Por exemplo, teste de conhecimento. O que ele está acessando? E aí, é uma coisa importante. Ele não mede, ele acessa. Qual que é a diferença? Quando eu falo medir, já está subentendido aí uma definição de medida. E o teste de conhecimento, na verdade, ele acessa o que a pessoa sabe. Naquele momento que está fazendo. Mesmo assim, a gente sabe que não acessa tudo. Acessa algo do que a pessoa sabe no momento em que ela está realizando aquele teste. Então, são estados e tanques de entendimento que o teste de conhecimento acessa. E mesmo assim, um entendimento que está sendo influenciado por diferentes fatores. O estado emocional do sujeito, é o momento que ele está fazendo aquele teste. Quantas vezes a gente não sai de um teste e faz assim, puxa, aquela questão resolvia daquele jeito. Então, quer dizer, eu sei mais do que aquilo que eu estou fazendo. Então, tem essa limitação também da própria ferramenta, né? O Pulani tem uma metáfora legal para falar sobre conhecimento, que é a metáfora do iceberg. Que é assim, aquilo que a gente expressa, que a gente explicita, é só a ponta do iceberg do que a gente sabe. A maior parte do nosso conhecimento, ele é tácito. A gente não consegue explicitar. Então, o que a gente torna observável, é uma parte daquilo que a gente sabe. Então, quando eu aplico um teste de conhecimento, eu tenho que ter consciência que aquele teste de conhecimento tem que ter limitado para acessar o traço que eu estou investigando. Mas, de qualquer forma, ele está acessando num momento, num estado distante. Produção discente, o que que acessa? Pode acessar entendimento, pode acessar engajamento, cognitivo, motivação, capacidade de generalização, várias coisas. Checklist diário. O checklist são marcações que a gente faz para poder olhar engajamento comportamental, por exemplo. Então, é aquele diário que o professor tem, que vai marcando, ah, fulaninho entregou a tarefa, não entregou, não entregou a tarefa. Esse é um tipo, esse é um dos elementos que define engajamento comportamental da pessoa, né? Que é a execução das tarefas. E aí, eu não entro no mérito da qualidade da execução. É a execução das tarefas. E aí, a literatura vai falar que, falar sobre engajamento comportamental, cognitivo, que não necessariamente está relacionado ao outro. Às vezes, as pessoas que fazem todas as tarefas não têm um alto engajamento cognitivo. Bom, isso é uma conversa de uma outra hora. Mas, assim, são os instrumentos que, alguns dos instrumentos que podem acessar algumas coisas. Estou trazendo aqui um exemplo bem geral das coisas que são mais usuais. Quando eu falo de dados empíricos para avaliar, por exemplo, a aprendizagem. E aí, o que esses instrumentos fornecem de observáveis? Eles fornecem dados, não o traço, que é o que eu falei, né? Então, quando eu tenho um score num teste de conhecimento, aquele score não é o que ele sabe. Aquele score é um observável, o desempenho dele é um dado observável, que está relacionado com aquilo que ele sabe. Mas não é o que ele sabe, né? A produção discente, por exemplo, vai fornecer como dado, narrativas, discursos, textos. O checklist fornece frequência de realização de tarefas, textos descritivos, o diário de bordo, no caso. Então, isso tudo são dados, não é o traço em si. Isso é muito importante de ser entendido, para que a gente não caia na falácia de interpretar o dado como o objeto que eu estou estudando. Aquele dado representa, em alguma instância, aquilo que eu estudo, mas não é aquilo que eu estudo. Por exemplo, eu pegar uma resposta de uma prova sobre circuito elétrico e dizer que como ele não soube definir o que é circuito elétrico, ele não sabe. Mas aí, na mesma prova, eu tenho uma questão de resolver e ele resolve muito bem. Então, veja, ele sabe alguma coisa sobre circuito elétrico. Talvez ele saiba mais o aspecto procedimental do que o conceitual, mas ele sabe alguma coisa. Então, o saber dele não é o desempenho. O desempenho é um indicativo do que ele sabe. Isso é muito importante a gente ter em mente, para a gente saber também a limitação da interpretação que a gente faz dos resultados das análises que a gente conduz. Isso ainda não é para a gente cortar o pulso não, tá gente? Eu fico olhando essas coisas e a gente fica pensando, nossa senhora, o que eu estou fazendo? O que eu estou vendo? Não é para cortar os pulso, mas é para a gente ter mais consciência daquilo que a gente faz do ponto de vista de pesquisa. Aqui é só para poder dar um exemplo. Eu tenho um curso que eu falei, um curso inteiro sobre validação dos instrumentos. Então, aqui eu só estou pincelando, porque é importante a gente ter consciência da validade do instrumento, o que eu aplico para acessar aquilo que eu pretendo. Aqui é um exemplo bem geralzão, sim, do que eu estou falando. Por exemplo, vamos supor que eu quero identificar se o sujeito tem um entendimento procedimental sobre o conceito de inércia. Aí eu vou dar essa figurinha aí para ele, acho que todo mundo aqui é da física, né? Eu trouxe um exemplo da física. Aí eu dou esse cartum, um cartum francês, e peço, e faço duas questões. Eu trago duas questões para a gente discutir aqui qual que é coerente ou qual que é válida para identificar isso que eu quero. Eu quero identificar o entendimento procedimental do conceito de inércia. Quero saber se ele sabe aplicar o conceito de inércia. Estou chamando o entendimento procedimental como saber aplicar o conceito de inércia numa situação. Então, aí eu trago a pergunta. Avalie a figura seguinte, marca a opção correta. O desenho mostra o princípio de ação e reação. O desenho mostra o princípio de inércia. O desenho ilustra diferenças de velocidade de objetos lançados em uma batida. O desenho está equivocado. E a segunda, podemos discutir o princípio da inércia avaliando o desenho abaixo. Sobre o desenho à luz, a inércia é correta afirmar que as tortas são lançadas para fora na batida porque tendem a contrariar o movimento do carro. As tortas deveriam ficar em repouso no momento da batida. Portanto, a charge está equivocada. A charge apresenta um erro porque elas deveriam ser lançadas para a frente, no mesmo sentido do movimento do carro. Deixa eu ver. Olha, as duas questões, elas estão pertinentes. Eu posso fazer duas questões sobre inércia dessa maneira. Só que qual delas é adequada para avaliar entendimento procedimental? Ou seja, se ele sabe aplicar o conceito de inércia. A segunda. Porque a primeira não está avaliando se ele sabe aplicar o conceito de inércia. Aqui é só para ilustrar para vocês que a gente tem que ter clareza do que a gente quer acessar. Eu quero acessar o conhecimento de inércia. Tá, mas você quer acessar se ele sabe conceituar, se ele sabe aplicar na situação, se ele sabe no cotidiano, que é outra questão que não é essa. Se ele sabe fazer conta, se ele sabe... Veja, qual a dimensão do entendimento sobre inércia que eu quero acessar? O entendimento, ele vai muito além do que só falar o que é. Só um minutinho, gente. Sai do quarto e fecha a porta, filho, por favor. Obrigada. Entendem? Então, isso aqui é só para poder chamar um pouquinho de atenção e dar um alerta para a questão da validade dos instrumentos, que é diferente, inclusive, de confiabilidade. Validade, diferente de confiabilidade. Eu não vou entrar nessa discussão, uma discussão mais aprofundada que eu geralmente faço quando eu estou falando de análise, né? Mas que eu trouxe para poder ilustrar o quão importante é a gente estar atento ao instrumento e ao tipo de dado que a gente tem e o que ele fornece de informação para a gente poder analisar e interpretar. E aí, eu posso ter diferentes tipos de dados. Quando eu aplico, por exemplo, o teste de conhecimento, ou quando eu vou analisar entrevistas, ou quando, que é um dado discursivo, né? Ou quando eu vou analisar narrativas, ou quando eu vou analisar escrita de alunos. O teste de alunos, enfim, os diferentes tipos de dados que nós temos, né? A gente tem os dados discursivos, que podem, inclusive, serem transformados em dados dicotônicos e em dados politônicos. Ou eu tenho os próprios instrumentos gerados para nos fornecer essas escalas, né? De dados dicotônicos ou dados politônicos, ou eu posso ter medida direta. Se a medida direta é ensino, bom, é muito difícil de você definir um traço para ter medida direta. Não é impossível, mas é muito difícil. Normalmente, a gente transforma, né? Ou um dado discursivo em dado dicotômico ou politômico, ou a gente já escreve o instrumento em escalas, nessas escalas que a gente quer avaliar. Então, uma escala muito famosa é a escala do tipo Lickett. Eu acho que todo mundo aqui conhece a escala do tipo Lickett, que é uma escala que você tem desde concordo fortemente até discordo. Então, você tem uma quantidade de sequências e a pessoa vai marcando para você inferir sobre um traço. E é engraçado, a gente tem que entender, né? Por que que existe essa escala e por que que ela é importante para definir um traço. Vamos supor que você quer saber a opinião da pessoa sobre o fumo, o tabaco. Qual que é a posição dela, a atitude dela sobre o tabaco. Quando você faz a pergunta direta, né? O que que você pensa do tabaco? A pessoa, ela tende a dar uma resposta que agrade o entrevistador. E muitas vezes essa resposta não captura as várias dimensões da atitude dela em relação a esse construto, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz várias sentenças que em conjunto vão me dar uma escala que vai do negativo até o positivo do quanto ela endossa ou não o uso do tabaco. Basicamente é isso que eu tenho numa escala Likert. Eu tenho várias afirmativas que, analisando conjuntamente, me dão uma métrica do quão a pessoa endossa ou não endossa aquele traço que o questionário está dimensionando. Normalmente é isso que a gente faz com a escala Likert. E detalhe, a marcação na escala Likert é um dado politômico, mas ele é categórico. Eles são categorias, não são medidas. São categorias. Que aí, transformadas, podem gerar medidas. Eu vou falar um pouquinho disso depois. A escala Turstone, ela é uma das mais antigas que é uma escala. É tipo Likert só com duas opções, com concordo e discordo. E a escala Guttmann, que é uma escala que a gente usa muito para poder transformar categorias na área, é uma escala hierárquica. É uma escala que o número 4, ele subentende todas as outras anteriores. É como se eu estivesse fazendo uma classificação em que o último nível de conhecimento, ele abarca todos os níveis anteriores de conhecimento. Isso é uma escala do tipo Guttmann, é uma escala que ela é dicotômica, mas que ela carrega uma hierarquia, tá? Uma outra escala hierárquica, e que é politômica, é quando a gente atribui níveis de entendimento, mas que diferentemente da escala Guttmann, um entendimento não abarca o outro. É quando eu tenho classes diferentes para poder avaliar o entendimento. Então, são classes que auto-se excluem. Então, se o sujeito está no entendimento 4, ele não tem o entendimento 3, ele não tem a categoria 2. Aquela última não. Eu vou dar um exemplo melhor aqui depois. E aí, questões. Aí eu já vou entrar na transformação de dados. Pessoal, fiquem à vontade. Vocês têm alguma pergunta? Na verdade, eu planejei a transformação de dados para amanhã. Então, eu queria ouvir de vocês mais até aqui. Só um minuto, gente. Dá licença os dois. Só um minuto, gente. Dá licença os dois. Sua. Sua, é a tampinha. Dá licença do quarto, Helena. Nada. A minha tampinha é minha. Fecha a porta, por favor. Pode levar. Pode levar. Fecha a porta, por favor. Fecha a porta, por favor. Fecha a porta. Fecha a porta. Desculpa, gente. Não, fecha a porta. E aí? A gente vai perguntar se você está à vontade. Quem quiser abrir o microfone para falar. Eu gostaria de uma interaçãozinha para ver se está indo, assim. Até para saber se está correspondendo ao que vocês estão precisando, se não está. Se vocês querem um outro direcionamento. É para eu entender aí como que está. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu falei dos instrumentos Que nos fornecem escalas Escalas do tipo Gush Eu vou falar um pouquinho mais Sobre elas depois Mas a gente tem Essas escalas definidas Para análise de dados Que são diferentes das escalas Por exemplo, para medidas Para tratamento dos dados Essas escalas que eu estou falando São as escalas que a gente usa Como instrumentos Ou como ferramenta de análise Que algumas são conhecidas Como a escala Likert A escala Guttmann Que é diferente, por exemplo Das escalas para poder Fazer análise Que são as escalas Que a gente caracteriza os dados Então, por exemplo Um dado Para ele poder se configurar Com uma medida Ele tem que estar em uma escala Do tipo intervalar Então a gente tem as escalas Que são as escalas nominais As escalas ordinais Intervalares e de razão Que aí são as escalas Que vão caracterizar o dado Essas que eu estou falando Agora são as escalas Que caracterizam os instrumentos E as ferramentas de análise Então são escalas Para poder aplicar Para avaliar Para poder Coletar o dado Então, por exemplo Eu posso desenvolver um instrumento Numa escala Likert Ou eu posso Obter uma resposta De um aluno E desenvolver uma ferramenta Para classificar essa resposta Em uma taxonomia hierárquica Eu tenho alguns exemplos Como Não sei se vocês conhecem A teoria do Biggs e Collis Que é uma teoria Que coloca uma taxonomia Denominada taxonomia solo Que qualifica o entendimento Das pessoas Numa escala hierárquica Isso é uma escala hierárquica Uma ferramenta Para qualificar o meu dado Dentro de uma escala hierárquica Estou falando de escalas Do ponto de vista De dado Para analisar o dado Para coletar E para poder Analisar o dado qualitativo Quando eu vou falar De tratamento estatístico Aí é uma outra escala Não sei se ficou muito claro Mas eu vou Falar um pouquinho mais Eu não vou entrar muito No mérito desses instrumentos Dessas escalas Porque eu acho que fugiria Um pouco do foco Se vocês quiserem Eu posso trazer uma Uma abordagem Mais aprofundada Sobre isso amanhã Eu queria ouvir De vocês Assim O que mais Vocês gostariam De aprofundar Eu pensei em falar amanhã Na transformação De dados Transformação de dados Por exemplo Discursivos Em dados numéricos E aí como eu tenho Medida Para uma análise Quantitativa Quais são as possibilidades De análises Dentro dessa análise Quantitativa E talvez Fazer Mostrar para vocês Uma análise Exploratória Inicial Algo dessa natureza E aí Legenda Adriana Zanotto